Tony, vai lá o Flamengo! É porque esse Flamengo tá devolando! Não vai se Flamengo tá devolando esse Flamengo! Fique quieta com o celular! Fique quieta aí olhando o seu celular! Castilho ajeitou pra trás! Chega pra disputa com ele! Tá fazendo alta! Que que é isso? Meu Deus do céu! Que que é isso? Esse Flamengo tá agafando ainda rapaz! Meu Deus do céu! Que que é isso rapaz! Ele pegou o bol!